AQUÊ SACRÊA 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 L'unico di noi è Cargacco Madoma e è credito �ito Signore, signore lui ha la barba del filosofo perché è il più saggio di tutti noi Signore e signori ha le tastiere e anche suona dello spazio c'è Stefano Così Vai P chaina plecjoniamo Eu gostaria de mudar a apresentação, mas os 15 anos que suonamos juntos, é a mais bonita que me é venida. Se provate ou não, essa é a mais bonita, porque é da lá, onde o povo morre, e começa o infinito do mar, nasce, cresce, aprende a suonar. Ele! Os montantes têm dois, nós temos um, dois, três e quatro. Senhoras e senhores, a chitarra, o absoluto, o fantástico, o meraviglioso! Senhoras e senhores, Matteo Duzo! Senhoras e senhores, o seu segundo disco, o seu segundo disco, que é lá, cê um banchinho, e, por favor, todos lá, escoltatelo, é realmente bello! Mi piacerá, absolutamente! O cuore forzante da band! L'anima! O todo, o romanticismo embrac нап vegetation, um romanticismo, não contra esse disco! A continue da prisão! 圧 Neuca! Graças a Deus! Graças a Deus! Agradeço a Deus! Agradeço a Deus! Agradeço a Deus! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.